Questão 26 Hum, eu falei uma coisa errada aqui Eu falei que essa prova tinha 25 questões Na verdade ela tem 30 questões E as questões do final não são tão tranquilas assim, tá? Vamos ver a questão 26 Um aluno recebeu do professor Paulo A tarefa de montar duas multiplicações Com os quatro cartões abaixo De modo que o multiplicando tivesse três algarismos E o multiplicador um algarismo Então vai multiplicar o número de um algarismo Por o número de três algarismos E você pode escolher quais que você vai usar O professor Paulo pediu que o aluno encontrasse O maior resultado possível E na segunda multiplicação encontrasse o menor resultado possível Marque a alternativa que corresponde A diferença entre a primeira e a segunda multiplicação Olha, então eu tenho que escolher como que eu vou colocar esses números daqui De modo que eu tenha o maior resultado possível Como é que a gente colocaria aqui o maior resultado possível? Olha, se você multiplicasse 8 por... Bom, vamos considerar que o primeiro número aqui a ser multiplicado é o 8 E aqui vamos colocar um número que seja o maior possível Qual seria o maior número que eu consigo formar com esses algarismos aqui? 5,67 Você começa colocando nas centenas o maior algarismo 700 e aí depois nas dezenas você coloca o segundo maior E nas unidades você coloca o menor Então isso aqui é uma forma de conseguir um número bem grande, né? Mas será que teria outra combinação que desse um resultado ainda maior que esse? Por exemplo, se eu multiplicar 7 por 8,65 Será que daria um resultado maior? Não, não vai dar um resultado maior Sabe por quê? Se você multiplicar isso aqui Isso aqui vai dar 8 vezes 700 Que é 5,600 Mais 8 vezes 65 Né? Se você fizer a conta Daria exatamente isso E com esse aqui O resultado que você vai encontrar vai ser 7 vezes 800 Que vai dar também 5,600 Mas aí a parcela restante aqui seria 7 vezes 65 E 7 vezes 65 é menos do que 8 vezes 65 Então essa combinação aqui vai te dar um resultado maior, tá? Então eu vou fazer 8 vezes 765 Quanto é que vai dar isso? 765 vezes 8 Isso aqui vai dar 5 vezes 8 40, vão 4 8 vezes 6, 48 Mais 4, 52 Vão 5 8 vezes 7, 56 Mais 5, 61 Então a gente tem aqui O que seria o maior resultado possível De multiplicação seria 6.120 E para conseguir o menor resultado possível Vamos usar a mesma ideia Vamos colocar aqui Para ser o primeiro fator O menor número possível Que aqui no caso é 5 E o número de 3 algarismos Vamos continuar colocando nas centenas O menor algarismo possível Então ficaria aqui 678 E assim como a gente mostrou aqui Que esse resultado dá um valor maior A gente poderia também Mostrar aqui Diz que se a gente colocar o 6 para cá E o 5 para cá Esse vai ser o menor Tá? Então 5 vezes 768 Quanto é que vai dar isso? Vamos fazer aqui 670 E 8 Vezes 5 Então isso aqui 5 vezes 8 40 Vão 4 5 vezes 7 35 Mais 4 39 Vão 3 6 vezes 5 30 Mais 3 33 Pronto Então esse é o maior produto possível E esse aqui é o menor produto possível O problema pergunta Qual é a diferença entre eles dois? Então vamos fazer a conta Isso menos isso 6.120 Menos 3.390 Então isso aqui vai dar 0 menos 0 0 E aqui vai pedir um emprestado 12 menos 9 3 Aqui vai ficar 0 A pede um emprestado Vai ficar 10 menos 3 7 E aqui 5 menos 3 2 Pronto 2.730 É a diferença Entre o maior e o menor resultado possível Tá? Então vamos ver aqui Opção correta A letra D 2.730 A letra D 2.730